No lugar que chamou casa Com paredes de luar Cada sonho é um desenho Com vontade de lutar Cada risco é como um grito Que canto e deixo no papel Cada sombra é um poema Que se despir livre Passeiro cruzando o céu Ser como um desejo Ser herói num beijo Sobre a cidade Viver numa estrela E sem dar por ela Gritar liberdade Num lugar onde me deito E descanso a solidão Alguns traços são perfeitos Outros loucos Ser como um desejo Ser herói num beijo Sobre a cidade Viver numa estrela E sem dar por ela Gritar liberdade Ser como um desejo Ser herói num beijo Sobre a cidade Sobre a cidade Viver numa estrela E sem dar por ela Gritar liberdade E sem dar por ela E sem dar por ela E sem dar por ela E sem dar por ela